Olá pessoal! sou Sir Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de batalha! Tira a mão! Olá sou Sir Cássio, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o Cássio, tudo bem? É... Espero que vocês se divertam, tá bom? O que é o tropeiro hoje? Filha da mãe! E aí, galera, que é o tropeiro? Ô, meu coração. Tá sim. Você mata na paulada, então. Ó o filho. Demorou. Já é? Será? Será? Ah, cara chato. Mano, salto. Suja então aqui no botão. Estamos numa partida de Iron, pessoal. Tudo o que é Iron, tudo... O que será que nos vai sair? Não façam mais uma ideia. Pode sair Iron Man contra Iron Man. Pode sair Iron Spider-Man. Pode sair Iron Batman. Pode sair... É Iron Man contra o que é diferente do iTunes. Re sair, você pode utilizar isms e-mãe de ondas que irgendwas agradeceria a vocês. É isso, pessoal.